E aí, Tchig da C.O., tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Eita, vamos entrar no barro, vamos ver lá. Mix Comunicação Visual DJ Malcriado DJ Romário Ribeiro DJuh DJ Esfrega, toga Esfrega, toga Esfrega, toga Esfrega, toga Esfrega Ô levei safadona Escuta essa parada Eu já falei pra tu Pra você jogar a rapa Ô levei safadona Escuta essa parada Eu já falei pra tu Pra você jogar a rapa Esse é o Paulinho Único Moleque é boladão E ae Didi Guida ZO Tá vagabundo mesmo hein cachorro Guida ZO no vídeo Mano é fodão Esse é o Paulinho Único Moleque é boladão As piranha passa mal jogando a xereca Mix e comunicação visual As piranha passa mal jogando a xereca No chão senso empenou nabetona Coloca, toga Esfrega, toga Esfrega, toga Esfrega Ô levei safadona Escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a roupa Eu já falei pra tu, pra você jogar a roupa Eu já falei pra tu.